Bola na trave Em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um instantarte Lâmula pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Belendo para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro abaque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol O jogoneiro é um homem de elástico Os dois zagueiros sem a chave do prateado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capriciar Bola na rede pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol A vida é um eterno perde e ganha É um dia a gente perde e no outro a gente apanha Apanha e nem por isso a gente vai fugir da luta Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filhada É puta, as pedras no caminho a gente chuta É super natural, não deixo abaixar minha moral Tenho que me manter em movimento A vida não é mole, mas qualquer parado é em preto, em preto Tão louco você pensa que está E se é que está, tão louco você pode ficar Se a vida não é do jeito que se quiser A ideia é procurar um caminho que te deixa feliz Ficar do lado do bem, eu fico também Se o papo for atitude, não tem pra ninguém A questão aqui é o sangue bom é quem E se a felicidade tá no...